Eu, para qualquer menino, não só para meu filho, que queira ser atleta é dedicação. É dedicação pura, exclusivamente para o futebol. Eu, quando comecei a minha carreira, eu queria jogar, estudava, obviamente, porque tem que estudar. Mas o meu foco estava no futebol. E depois ser profissional. Eu, por exemplo, na adolescência quase não vivi, a idade que todo mundo sabe, que todo mundo bebe. Essa etapa, para mim, passou de largo. Eu estava no foco do futebol, então não vivi essa etapa. E vai perder muitas coisas com o futebol, vai ganhar outras que, obviamente, se compensam de uma maneira positiva.